O que jamais abracei, só tu nessa alma ficasse, de todos os que eu amei. Fernando Pessoa, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes ralis, tantas vezes porco, tantas vezes veu. Eu, tantas vezes, irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido em chovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos os moços e fretes. Eu, que tenho feito vergonha silêncio, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sentido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu em chovalhos. Nunca foi senão príncipes. Todos eles príncipes da vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana? Que confessasse, não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia. São todos o ideal se usou e se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos. Ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e erronho nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos. Mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar aos meus superiores, sente do biado? Eu, que tenho sido vil. Literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da beleza. Álvaro de Campos por Fernando Poussou. Poema em linha reta. Muito bom. Agradeço. Em breve eu estou lá em Portugal. Declamando para os patrícios. Amém. 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 Obrigado.